Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que é torcedora, pra você que é torcedor do Santos Futebol Clube, tá com a gente aqui no podcast Elvinegras da Vila, também disponível no canal Imparcialmente Santista da minha parceira de sempre, Isabel Nascimento. Tudo bem, Bel? Vou contar uma coisa de novo, tá gente? Que se você não aperta o desmutado, o zoom, ele não deixa você falar, então desculpa. Não deixa. Então, desculpa, Ani. Muito obrigada pela apresentação. E hoje a gente tá com um convidado ilustre, né, aqui. Tô muito, muito feliz. Já falei que eu quero esse casaco dele porque realmente os uniformes são muito bonitos e ele mesmo disse que não quer só usar o casaco, como quer usar esse casaco novamente. na beira do campo. Guilherme, técnico das sereias, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Isabel e Anitta. É um prazer poder participar aqui com vocês. Vamos ver o que a gente pode fazer com esse casaco depois. Ele realmente é muito bonito e como eu disse, não vejo a hora de poder estar vestindo na beira do campo, comandando a nossa equipe. A gente também não. Pra quem não acompanhou, o início de ano, avassalador das sereias da Vila. Foram quatro jogos, quatro vitórias. Antes que o quinto jogo do Campeonato Brasileiro, isso, né, antes que o quinto jogo pudesse acontecer, veio a paralisação. E na última semana a gente teve o ok da Federação Paulista de Futebol pra retomar os treinos da modalidade feminina. Pra quem ainda não acompanha, a primeira coisa que eu queria te pedir, Guilherme, é pra você contar quem é você, qual é a sua trajetória no futebol. Você sempre esteve no futebol feminino. Como que você chegou ao cargo de técnico do Santos Futebol Clube, das sereias da Vila? Legal. Que é um cargo muito importante de muita responsabilidade, né? Com certeza. Eu me sinto muito privilegiado de poder estar ocupando esse cargo no clube com tanta história, no geral, né? História no futebol masculino e história no futebol feminino. Dos pioneiros ali até a categoria e a estruturar a categoria, né? Muitos outros vieram se espelhando no Santos. Bom, eu, desde criança, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, né? Mas, felizmente, cedo, eu já percebi que não ia dar muito certo. Então, eu sempre jogava aqui na minha cidade, eu sou de São José dos Campos. Tive até um certo, não vou dizer destaque, mas em âmbito municipal, o que é muito pouco pra quem quer realmente virar um jogador. Mas, com os meus 15 anos, eu, capitão da equipe, eu conversava muito com o treinador e falava pra ele, eu acho que vou ser melhor treinador do que jogador. E, desde então, eu comecei a me dedicar mais, já sabia que queria fazer faculdade de educação física, isso parece que já nasceu comigo, sou de família de professor de educação física. Meu pai também é professor. Logo, iniciei a faculdade, logo que saí do ensino médio, iniciei a faculdade de educação física, aqui mesmo, em São José. E, uma certeza, eu tinha que trabalhar com futebol. Acho que um grande acerto que eu tive foi vivenciar outras modalidades. E, logo que eu me formei, eu tive a oportunidade, já trabalhava na prefeitura, aqui em São José dos Campos, e conhecia os profissionais de todas as modalidades de São José. Na época, tinha o basquete, o vôlei muito forte. E recebi o convite, tanto do vôlei, do basquete, quanto do futebol, pra iniciar o trabalho. E eu optei pelo vôlei. Passei um ano lá, tinha um treinador que eu gostava muito aqui. Ele hoje é falecido, o Tuti, muito conhecido no meio do vôleibol. E eu queria ver como é que ele lidava com a equipe, como é que ele gerenciava os jogadores, como é que funcionava o trabalho dele. Foi uma experiência muito boa. No ano seguinte, eu tive, de novo, o convite pra trabalhar no futebol. Eu recusei mais uma vez. Eu fui trabalhar com o basquete. Também tinha, na época, uma equipe muito forte. Já fazia estatística da Federação Paulista e do NBB. Trabalhava na beira da quadra ali, fazendo scout dos jogos. E também tinha a oportunidade de vivenciar, junto com o Regis, na época, uma equipe que foi vice-campeã brasileira, campeã paulista, como que era a gerência da equipe. E depois disso, enfim, cheguei no futebol. E comecei o meu trabalho pensando em ser um preparador físico. Mas logo no primeiro ano, foi em 2009, se eu não me engano, em 2009, ia iniciar os campeonatos sub-11 e sub-13 da Federação Paulista. E o São José, montando as equipes, não tinha um treinador, me ofereceram. Falaram, olha, você está como preparador físico da equipe sub-17, mas não quer ser também um treinador de sub-11? Falei, tá bom, eu vou. Eu quero ser preparador físico, mas como está iniciando, eu vou dar essa força. Bastou um mês de trabalho. Eu já falei, eu não quero mais ser preparador físico, coisa nenhuma. O meu negócio é ser treinador. E aí eu passei toda a categoria de base no São José, das categorias da categoria sub-11 até a sub-20. Foram 10 anos trabalhando. E enquanto estava na categoria sub-20, preparando para disputar a Copa São Paulo dos Júniors, eu recebi o convite para ser auxiliar técnico da seleção brasileira. aceitei a seleção feminina, aceitei o convite. E de lá, vim para o Santos como auxiliar técnico, dois anos como auxiliar técnico. E agora, desde o final do ano passado, como treinador da equipe. Eu tenho uma dúvida. Nem estava escrita essa pergunta que a gente fez antes, mas você acabou de falar em termos de vôlei, basquete. O que é o mais diferencial seu? O que você consegue trazer para o futebol feminino? O que você falou que vivenciou a parte de estatística? Toda essa outra parte, que a maior parte dos técnicos não tem. Muitas vezes, como você falou, a sua ideia era outra. Quero ser técnico, quero ser preparador. O que mais você consegue juntar os esportes? O treinador, hoje, ele precisa ter uma visão bem ampla. A gente trabalha com várias funções ali. Uma das funções muito importantes é a do Júlio, nosso analista de desempenho. E essa experiência que eu tive do basquete foi muito importante de entender os números do jogo. De saber o que fazer com esses números. Porque, às vezes, você gera muitos dados, mas e o que você faz com eles? Então, isso me ajudou bastante. Nas outras modalidades, eu tive a oportunidade, principalmente, nesses dois anos trabalhando, de vivenciar a gerência do treinador também. O treinador, de como ele lidava com o grupo, de como ele conseguia extrair o máximo dos seus atletas. Independente da modalidade, isso me enriqueceu muito também. Além de ter muitas situações parecidas, né? Até foi bem legal agora, na quarentena, a Netflix passou o documentário do Jordan, né? Então, foi bem legal de relembrar. Eu sempre gostei muito de basquete também, de relembrar a época dos Bulls, que me fez ser um torcedor dos Bulls no basquete. E eu admirava muito o trabalho do Phil Jackson na época. E muita coisa você consegue extrair, né? Do basquete, do futsal. Do vôlei já é mais difícil, acho que é mais a parte de gerência. O trabalho dele parece muito mais com o trabalho do futebol feminino quando a gente pensa em um trabalho colaborativo, né? Porque do masculino é muito mais complicado, porque, normalmente, você tem aquela pessoa principal, normalmente tem um craque. E no feminino eu vejo muito mais a colaboração, tipo, vocês todas vão ser importantes para chegar até o objetivo. Então, falando um pouco nisso, assim, pra você que passou de auxiliar pra técnico, você pode colocar essa visão de um sistema colaborativo igual mesmo que você falou do Phil Jackson? Sim, com certeza. No documentário fica muito claro ali, né? O boost, o Jordan, como o principal, era a bola na mão do Jordan, ele resolveu o jogo e as jogadas. E o Phil Jackson trouxe a importância não só do quinteto ali, mas como da equipe toda. E é isso que a gente prioriza e eu falo pra ela sempre, né? A importância do elenco. Hoje nós temos um elenco com 29 atletas e meninas que estão iniciando ali, com 15 anos, que é o caso da Giovanna, que vai fazer 16 anos no final do ano, e a Cris, que é a nossa principal jogadora experiente, né? Então a gente precisa saber lidar com esses dois extremos e de que uma pode contribuir com a outra, né? A Cris, com toda a experiência dela, de passar isso pra Giovanna, e a Giovanna também contribuir com a Cris, com a juventude dela, né? Com esse momento novo que o futebol feminino tem e que ela não teve oportunidade de vivenciar que é das categorias de base, de disputar competições da idade dela, né? Então tudo isso contribui também pra formação contínua da Cris, que com toda a experiência que ela tem, ela consegue extrair alguma coisa nova das meninas jovens. Eu falei só os dois nomes, que é a nossa mais experiente, com a nossa mais jovem. Mas nós temos a Taizinha, a Catherine, a Catherine com anos de Santos, né? Ninguém melhor do que a Catherine pra falar do Santos. Ela já esteve aqui com a gente, pra quem não ouviu, pode voltar a alguns episódios e vai encontrar essa nossa entrevista com a Catherine. Vou colocar aqui em cima na casa pra vocês, que agora aprendi a fazer isso aqui no canal, a nossa entrevista com a Catherine. E acho que é até bacana que a Catherine também quer seguir, né? Ela quer seguir nessa parte técnica, porque, como você disse, a vivência de grupo é muito importante. Sim, e a maior parte do tempo, eu não vou saber quantificar se é maior ou não, mas é a gestão de pessoas ali, né? A gente conseguir deixar todo mundo satisfeito, e nossa bênção das 29 e 11 iniciam jogando, mas é um trabalho duro de tentar manter todas satisfeitas e prontas pra receber uma carga de treino, pra poder fazer o máximo e estar preparada pra qualquer momento. Então, esse é o ponto que eu e a comissão técnica a gente tenta valorizar, a importância do elenco, que foi montado pensando já com base nas meninas que vieram da base e mais nas contratações que nós fizemos, pra que todas sejam utilizadas da melhor forma possível, que possam render o melhor possível dentro do grupo. Guilherme, você é um homem dentro de um ambiente feminino e dentro de uma modalidade que ainda sofre preconceito, desconfiança, ainda tem gente que acha que o gol do futebol feminino precisa ser menor e coisas do tipo. Eu queria saber como que você encara esse tipo de desafio e quais as suas perspectivas dentro do desenvolvimento dessa modalidade e dentro de uma mudança de mentalidade da sociedade em relação ao futebol feminino. Eu acho que o mais legal do futebol é não ter adaptações às regras. E claro que isso, a gente estava falando das outras modalidades e as duas que eu citei, que eu trabalhei, elas têm diferenciação entre o masculino e o feminino. E aí são duas questões, são questões totalmente diferentes. Mas o legal do futebol é que o futebol e o futsal eles não têm adaptação e não precisam da adaptação. O futebol feminino ele é mais jovem que o masculino. Os homens jogam futebol há muito mais tempo e pensar que em Brasil até pouquíssimo tempo, na década de 80, era proibido jogar. Então, você vê o futebol masculino evoluindo até hoje e a gente pode ver o salto que o futebol feminino tem dado. A evolução do futebol feminino tem sido muito rápida. Conversando até com o pessoal da comissão técnica, de 2018 para cá, o futebol feminino evoluiu demais aqui no Brasil. A gente comparar o Campeonato Brasileiro, hoje talvez a gente está disputando o Campeonato Brasileiro mais competitivo e mais equilibrado de todos os tempos, desde que existe a competição. Com grandes equipes disputando antes, tinha uma polaridade. Duas equipes, a última foi Santos e Corinthians. Ferroviária e São José há um tempo atrás. Hoje não. Hoje inicia o Campeonato Brasileiro com cinco equipes do estado de São Paulo com plenas condições de título. Mais Inter e Grêmio com uma estrutura boa, entrando com uma boa estrutura. O Flamengo com a camisa forte que tem. Cruzeiro com uma estrutura muito boa. Nós fizemos jogo contra o Cruzeiro, uma equipe muito, muito boa. Ganhamos. Ganhamos. Um jogo, aliás, é um jogo que não vai sair da minha memória nunca. 7 mil pessoas na Vila Belmiro numa segunda-feira. Acho que todo mundo tem que saber disso. Para quem acha que o futebol Flamengo não tem público, achou errado. Tem sim. E aí, falando do campeonato equilibrado e competitivo, isso vai atrair público. Então, de 2018 para cá, o salto foi muito grande. se você pegar uma ideia minha no futebol masculino, a posição que mais evoluiu nos últimos anos foi a do goleiro. Você vê hoje goleiros muito grandes, e era uma coisa que não se pensava muito atrás. Então, hoje, desde a formação da base, você vai buscar meninos que têm potencial de altura e treinamento cada vez mais específico do goleiro. O goleiro cada vez mais inserido no jogo, jogando com os pés, atuando muito como um décimo primeiro jogador de linha ali. Então, a gente vê essa evolução no feminino agora também. A gente precisa ter o tempo. As goleiras estão evoluindo, cada vez mais jovem elas estão treinando, estão tendo oportunidade de treinar cada vez mais jovem porque antes não tinha. Então, com as categorias de base e só com esse ponto para mim já cai por água abaixo a ideia de diminuir a trave do gol, as traves do campo. E você está falando... Desculpa, termina, por favor. Não, eu acho muito legal o futebol ele manter e a FIFA que rege as regras nem ouvir essa discussão. é assim para os dois, é o mesmo tempo, é a mesma bola, as mesmas dimensões, as mesmas regras e assim que tem sido. E o salário também, né? E acho que vai caminhar, não sei se vai chegar, mas está caminhando para isso, né? Dentro desse tempo que eu falei de 18 para cá, esse é um ponto que tem evoluído também e tem sendo um atrativo para as meninas que antes iam para fora ficarem aqui no país. E está falando bastante da evolução do futebol feminino. De que forma você acha que a pandemia afeta esse cenário? Principalmente para 2020. Bom, a gente veio de uma Copa muito falada, muito vista. Foi... Em termos de audiência, vocês vão saber melhor do que eu, mas a final da Copa do Mundo ou os Jogos do Brasil tiveram uma audiência muito grande. Eu não lembro dos números. E acho que a gente só dá uma... Eu não vou nem dizer esfriada, mas a gente dá só uma pausinha. Acho que está todo mundo esperando o futebol, em geral, retornar. E o futebol feminino junto. Eu acredito que os prejuízos são os mesmos que toda a cadeia está tendo. Eu acho que retornando, eu acredito que a gente vai continuar com essa expectativa alta que estava. Nós falamos agora do nosso jogo segunda-feira às sete da noite com um grande público na Vila. Como normalmente é quando a gente tem jogo na Vila Belmiro, a gente vê um público bacana sempre. Então, eu acredito que é o prejuízo geral que está tendo, mas não acredito que vai afetar muito a nossa categoria não. Eu acho que está todo mundo na expectativa da volta. E, como eu disse anteriormente, grandes jogos, grandes equipes, campeonato equilibrado, isso vai continuar atraindo o público. Eu espero que a maioria dos clubes, a gente sabe que alguns tiveram um problema, mas que todos consigam retornar com as suas atividades normais para que a gente continue dessa forma. E como que foi o treinamento das atletas, o acompanhamento das atletas nesse período de isolamento social, antes da permissão do retorno aos treinos? E qual que é a expectativa para a volta aos treinos? A gente sabe que, por exemplo, no masculino teve vários comentários de atletas que voltaram melhor fisicamente do que antes da pausa. Vocês têm que expectativa em relação a isso e como vocês acompanharam elas nesses quatro meses de paralisação? É bastante tempo, né? E foi difícil no começo até todo mundo se adaptar. Nós da comissão técnica, as perguntas eram o que nós vamos passar para ela. Então, tinha o conteúdo tático para passar, tinha os treinos físicos que não poderiam ser deixados de lado e nós sabíamos que não era a mesma coisa, que elas tinham que se manter bem fisicamente, minimamente bem fisicamente para o retorno, principalmente pensando em lesão. Sobre voltar melhor, eu acredito que muita gente, atletas, tenham tido resultados melhores não acho que na condição física de jogo, mas numa condição atlética, por estar treinando, muita força, então uma estrutura muscular talvez um pouco mais fortalecida, mas com certeza com prejuízos em termos de jogo, né? E isso a gente pôde ver bem no retorno das ligas europeias e agora nos Jogos do Brasil, a gente vê até um jogo diferente, um jogo mais espaçado, não tem tanto aquela compactação ainda que precisa do ritmo do jogo coletivo e para o atleta entrar nesse ritmo dele. Mas a gente consegue perceber nas próprias jogadoras agora, elas estruturalmente fortes, né? Você pode ver o corpo mais definido, agora a gente precisa trazer isso para o jogo, né? A gente sabe que uma atleta forte não necessariamente ela está bem preparada para jogar futebol. E é exatamente esse ponto que a gente tem trabalhado, o que é específico para o futebol. Então a gente tem tentado passar atividades para que elas fortaleçam não só a carcaça que a gente fala, né? Não só os músculos periféricos, mas aqueles interiores também, para que a gente possa passar depois por essa readaptação com o mínimo ou zero lesão. O ideal é zero lesão, né? Então essa é a nossa maior preocupação, que elas retornem bem, que elas consigam ir entrando no ritmo do treino sem ter nenhum prejuízo e nenhuma lesão. A gente já viu que as atletas do Corinthians fizeram alguns testes, como que estão, como está no Santos isso? A ideia de fazer os testes, a ideia das voltas aos treinos e também do campeonato, né? O Santos aí a gente tem iniciado brasileiro invictas, sem nem tomar gol esse ano, e o Paulista ainda não começou, como que você enxerga a volta aos treinos e também a volta dos campeonatos? É um momento difícil, a gente tem conversado muito com elas, elas estão ansiosas, claro, mas tranquilas e pacientes. A gente precisa realmente adequar toda a nossa estrutura antes, para poder recebê-las bem, né? Não adianta a gente acelerar a volta e ter problemas ali depois, e principalmente cuidar da saúde. Então, está todo mundo muito ansioso, a gente já está com a nossa programação pronta de treino, e a gente sabe que o tempo não é suficiente para retomar a forma que nós estávamos antes da parada, mas a gente tem que aproveitar ao máximo essas três semanas que a gente vai ter para chegar o melhor possível. Claro que vendo as outras equipes já treinando, acho que o Corinthians retornou hoje aos treinos, o Palmeiras também, o São Paulo, pelo que eu vi, também está adequando a sua estrutura ali para também não ter problema. Eu acho que agora vai ser um momento de treinos ainda individualizados, apesar de estarmos juntos no campo, mas é um momento que a gente vai poder pensar muito bem nos detalhes, então detalhes de posicionamento corporal, de posicionamento no campo, do gestual mesmo, a gente vai poder olhar muito bem isso nas jogadoras e quando a gente poder voltar a treinar todo mundo junto com bola, acho que a gente vai poder ter um ganho pensando nisso daí. E Guilherme, uma questão também aqui no último jogo que o Santos teve antes da pausa, você não teve a beira do campo, você estava num tratamento, felizmente, muito felizmente você se recuperou, durante a pandemia a gente recebeu a notícia de que você estava recuperado de um câncer e eu queria saber como que é para você essa volta e se você também se sente seguro, porque apesar de ter uma autorização de retorno, ainda é um cenário de alto número de contágios, alto número de mortes, como que é para você pessoalmente toda essa situação, se você se sente seguro e a expectativa de voltar a comandar o time? Claro que tendo passado por tudo isso, o alerta ele fica ligado sempre, né? Hoje, graças a Deus, eu estou 100% recuperado, acho que eu acabei, não sei se eu posso falar em sorte ou se deu certo, mas para mim, só pensando em mim exclusivamente, eu acabei realmente tendo sorte da parada e eu pude fazer o meu tratamento bem tranquilo. Eu falo de, não posso nem falar disso porque o que está acontecendo no mundo é, e não dá para tirar nada de bom disso daí, né? Mas eu pude fazer o meu tratamento bem tranquilo sem me preocupar, porque se se continua normal, eu ia ficar doido. já fiquei maluco naquele jogo que eu não pude ir, mas por orientação médica e tudo, era prudente que eu não viajasse para não ter contato com muita gente em lugares fechados e evitar as viagens. Então, eu já estava me preparando para a pandemia, né? Depois começou a pandemia, todo mundo teve que ir para o isolamento e eu já estava em isolamento. então foi realmente difícil não poder participar, mas agora é tomar os cuidados que todo mundo tem que tomar agora, eu já estou com a minha imunidade restabelecida, que é o principal ponto que pega no tratamento com quimioterapia, então eu já estou totalmente recuperado, mas tomar os cuidados que todo mundo tem que tomar agora, de usar máscara, cuidar bem da higiene, evitar os contatos, né? Então, eu sigo normal, mas com o meu alerta aflorado por ter passado por tudo isso, né? talvez eu vá ser o chato da turma que vai falar, ó, vai lavar a mão, passa álcool, passa álcool em gel de novo aí, cadê a máscara? Que bom, né? Nessa situação, acho que ele precisa bastante. E queria ir para uma, para a gente já ir finalizando, mas uma questão mais tática. O Santos, ele tem essa coisa que todo mundo fala, o DNA ofensivo, DNA ofensivo, você sente uma pressão para que o time tenha efetivamente o DNA ofensivo, porque o Santos feminino também sempre foi assim, né? Para quem não conhece tanto a história do Santos, mesmo antes do time ter uma interrupção, lá em 2010, quando a gente tinha a Marta, a Cristiane, sempre foi um time extremamente ofensivo. Quando ganhou o Brasileiro em 2017, liderados, né? Pela Soli, enfim, saudade Soli, mas sempre teve isso, você sente essa pressão para que o time seja ofensivo também? Como que você vê essa questão tática do time? Não só sinto, e não vou nem dizer pressão, cabe a quem está comandando o Santos entender o Santos. Não adianta eu chegar no Santos e querer montar um time altamente defensivo. Isabel, desculpa, eu não respondi só uma parte da pergunta anteriormente, que era justamente sobre a equipe não levar gols. E sim, é um dado muito importante, é um número muito importante para a gente. Mas isso não quer dizer que é uma equipe defensiva. Nós não temos o melhor ataque da competição ainda, mas somos uma das equipes com a melhor média de gols marcados. Então, é muito importante ter equilíbrio. Então, eu falo, a equipe tem que ser muito equilibrada. Nos últimos anos, a gente tinha uma equipe que fazia muito gols, mas levava muito gols também. Então, a ideia da comissão hoje é buscar esse equilíbrio. Então, eu preciso entender do Santos. O DNA ofensivo do Santos é nas categorias de base, é no profissional masculino, tem que ser na base feminina e no profissional feminino. Nós precisamos revelar jogadoras, que é isso que está acontecendo. Temos seis jogadoras hoje, oriundas, da base e a ideia é ter mais e todo ano o nosso é baseado nisso, ter jogadoras da base e ter uma equipe altamente ofensiva e equilibrada. Isso está no sangue dos santos, está no sangue dos santistas, tem que estar no sangue de quem trabalha no Santos, tem que conhecer bem o clube onde está atuando. A gente falou também aqui no canal com a Thaís Picarte, a coordenadora da base. Qual a importância do Santos ter esse projeto tão legal que é a base do futebol feminino? É importante para o futebol nacional e a gente tem visto as outras equipes também procurando isso e é legal saber de novo que o Santos é uma das equipes pioneiras aí. A base vai alimentar o futebol no nosso clube e principalmente no nosso Santos em que tem também o DNA ofensivo e tem os raios, a gente estava falando agora. E os raios eles vão cair também no campo feminino. Então, eu tenho certeza que o planejamento para o ano que vem ele vai mais uma vez iniciar a partir da base. Quantas jogadoras da base nós teremos no plantel principal e depois disso a gente vai procurar as nossas contratações e ver quem fica ou não no clube. E é muito importante para o Brasil para o futebol para o crescimento do futebol feminino. Hoje nós vemos escolinhas não só as meninas jogando com com os meninos nas escolinhas menores mas a gente tem visto escolinhas exclusivas de meninas e isso vai atrair mais as meninas a jogar. Aquela menina que já sentia um pouquinho de vontade de jogar futebol ela vai ver a escolinha exclusiva de meninas. Ela vai lá e a partir dali ela pode se identificar mesmo e querer ser uma atleta profissional. Então a gente precisa muito de uma base forte de gente capacitada trabalhando para que a gente atraia mais meninas e que mais meninas saiam dali para jogar futebol profissionalmente. Guilherme muito obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar com a gente estamos muito ansiosos para a volta das Sereias da Vila aos Gramados por um ano muito vitorioso que vem também algum título esse ano que a gente torce muito por isso e muito boa sorte para você também nesse retorno tanto da pandemia quanto após o seu tratamento realmente muito feliz pela notícia de que você está recuperado que essa fase ficou para trás e a gente está sempre aqui no Alvinegras da Vila para dar as notícias das Sereias e acompanhando esse time maravilhoso. Legal eu agradeço muito feliz em poder participar acompanhei a da Catherine e tenho acompanhado sempre vocês e fico à disposição para em Santos recebê-las sempre que for possível no treino nos jogos vai ser um prazer muito legal poder contribuir com o canal de vocês que tanto ajuda o Santos e o futebol feminino. Muito obrigada gente até a próxima até semana que vem e não se esqueçam de acompanhar as Sereias da Vila sigam no Instagram o canal oficial das Sereias para acompanhar as novidades em breve os treinamentos estão de volta tchau tchau